Para falar quais formas, modelos e parcerias podem tornar esse negócio mais fácil, nós convidamos ela, graduada em administração de empresas pela FGV, trabalhou em algumas multinacionais, aos 23 anos fundou a marca Linus, que cresceu 700% durante a pandemia, alcançou as passarelas do Nova York Fashion Week e abriu operação no mercado europeu. Está na lista Forbes Under 30 de 2021, entre os seis jovens mais inovadores de moda no Brasil e foi convidada como panelista da nona cúpula das Américas, ocorrida em 2022 em Los Angeles. Um prazer receber Isabella Schuset. E eu quero convidar também, ele que é graduado em Engenharia de Produção pela UFRG, Red Digital da Farm Global, um marco internacional da Farm com sede em Nova York, hoje é responsável pelas áreas de e-commerce, CRM, mídias, BI e planejamento online, ou seja, ele manda em todo o negócio. Por favor, seja bem-vindo, Marcel. Gente, obrigado por terem aceito o nosso convite e eu queria iniciar falando um pouquinho das empresas de vocês. Conta pra gente um pouquinho quais são essas duas marcas, por favor. Boa. Prazer, primeiro, pra todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui. Pra quem não conhece, a Linus é uma marca de lifestyle sustentável, então a gente tem como propósito transformar o bem-estar num estilo de vida. E isso diz respeito tanto ao bem-estar individual, quanto também ao bem-estar coletivo, né, questão de meio ambiente, etc. Só que a gente quer oferecer sustentabilidade associada a conforto. Como a gente faz isso hoje em dia? Por meio dessas sandálias, que são feitas com material 100% reciclável, livre de metais pesados, veganas e com 70% de fontes renováveis na composição. E o teu, o que é aquele QR Code lá? Conta pra gente. Ah, sim. Ó, quem quiser conhecer, já pega aí o celular, entra no QR Code pra conhecer a Linus. Tem ali o nosso Instagram. E já vou, posso dar desconto? Pô, desconto sempre é muito bem-vindo. Pra quem quiser conhecer, com certeza vocês vão se apaixonar. A gente tá com um desconto aqui pro fórum. É fórum 22. Só aplicar ali na hora do check-out. Nossa, que maravilha. E aí, Marcelo? Tá ligado? Bate só nele. Acho que daí tá ligado. Acho que só ele libera pra você lá. Alô, alô. Bom dia, galera. Então, nosso sonho é estampar o mundo, né? A Farm nasceu 25 anos atrás. Marca carioca lá no Rio de Janeiro, numa feirinha. Na feirinha Babilônia, na feira hype. E hoje a Farm Global é uma marca praticamente separada da Farm Brasil. Embora a gente ainda fale do mesmo lifestyle, da mesma missão pro mundo inteiro. A operação é completamente separada. Então, a Farm nasceu 25 anos atrás. Em 2016, a gente vendeu a primeira peça de roupa lá nos Estados Unidos. Fizemos a primeira feira. Em 2018, separamos essa operação e começamos a dar foco, de fato, pra uma operação global. Em 2019, abrimos a primeira loja, o nosso site. Dando prejuízo. Importante falar. A vida é real, né? Então, a vida como ela é. Então, 2020, cara, conseguimos ficar no zero a zero. Atingimos o all-break-even. 2021, já conseguimos fazer 270 milhões de reais. Bastante coisa. Porque o mercado americano e global é gigantesco. 2022, a gente continua crescendo. Quer dizer, estamos agora crescendo ainda. E batemos o recorde de venda do site da Farm Brasil. De vender 7 milhões de reais em um dia só. Vantagem que estou contando, por enquanto, porque Black Friday vem aí. Com certeza seremos passados de novo. Mas, por enquanto, posso falar isso. 7 milhões e um dia. 7 milhões e um dia. Uau. Comércio é gostoso, né? Cara, eu trouxe duas fotinhos ali só pra ilustrar. Eu, lá em 2016, na primeira vez que a gente foi pra Nova York fazer uma feira. E eu, esse ano, ali, em Paris, abrindo o Le Bon Marché, ali, fazendo a parceria com eles. Você não pode fazer isso. Eu faço comparativo de quando eu tinha cabelo e depois do cabelo, entendeu? Antes, eu tinha cabelo, agora não tem mais. Mas eu não tinha barriga e tenho barriga. Ah, pode ser essa. Funciona. Bom, eu queria começar aqui esse papo. A gente, sempre quando a gente fala de internacionalizar uma marca, e a gente pensa em vender fora, vem na cabeça os nossos devaneios tributários. Pra usar uma palavra que fica mais acontento. Ao mesmo tempo, a dificuldade de conseguir levar essa marca pra fora, de planejar esse processo. E eu queria que vocês começassem contando um pouquinho, dentro da realidade de cada uma das marcas. Linus, passando por isso agora, muito recente, vocês já com um pouco mais de experiência nesse processo, mas agora expandindo. Como está sendo isso pra vocês? Como é que esse primeiro planejamento, quem está aqui com a gente agora, está pensando, pô, eu queria botar minha marca pra vender na Times Square, eu queria botar minha marca pra vender na Europa, eu queria expandir. Qual é o primeiro passo que eu tomo? Como é que eu desenho esse processo? Na verdade, a gente começou a internacionalização da Linus, porque a gente sentiu que existia demanda. Então, a gente começou a marca no finalzinho de 2018, com o e-commerce brasileiro, né? Só focado aqui no Brasil. Só que a gente começou a ter muito acesso de países europeus. E além disso, nosso time de CX começou a receber muito contato de pessoas falando, putz, eu sou europeu, não estou conseguindo finalizar a venda no site. E, obviamente, não estavam conseguindo finalizar mesmo, porque o nosso checkout é travado, a pessoa precisa colocar CPF, senão a gente não tem como fazer a venda. A gente também não tinha toda a parte logística estruturada pra isso, a gente não tinha os fretes pra oferecer. E aí, a gente sentiu que tinha esse mercado. E falou, ok, como que a gente vai começar a testar isso, né? Porque eu sou muito da família do teste. Não saio investindo nada sem antes ter certeza. E aí, a gente fechou uma rede portuguesa de varejo, que tinha um perfil super parecido com o nosso público, pra fazer o teste, primeiro de tudo, entender qual realmente era o hábito de consumo da galera, preço, será que o preço que a gente estava pensando fazia sentido, o que as pessoas estavam buscando na hora de consumir um calçado desse tipo? E a resposta foi muito boa. A partir daí, que a gente decidiu começar, de fato, pensar no nosso MVP próprio, né? Não agora usando um canal terceiro. Isso foi muito bom. Mas você perguntou da questão tributária. Sendo muito sincera, pro nosso produto foi muito fácil, tá? Porque a gente não tem nenhuma questão de, sei lá, alguma licença especial que o produto precise. A única coisa que poderia vir a ser um problema é que por se tratar de um produto feito de um termoplástico, poderia ser questão de metais pesados e etc. Mas, desde o início, a gente já construiu a Linus levando em conta os padrões internacionais. Então, todas as Linus, desde o D0, já são totalmente livres de metais pesados e fitalatos. Então, dessa forma, já estava 100% adaptado. É o mercado internacional que é mais rígido, né? Que o brasileiro nessa questão. E questão de adaptação de produto também, a gente não precisou nem fazer na forma, porque a forma já tinha até o tamanho europeu. Então, foi bem tranquilo. Acho que deu uma sorte aí, questão fiscal não foi um problema pra gente. Bacana. Ótimo. É, pra gente foi. Então, assim, acho que a Isa falou ali, a primeira coisa é realmente ter uma demanda, né? Então, aconteceu a mesma coisa pra farm e eu acho que cada caso é um caso. Então, assim, tudo que eu falar aqui, gente, entendam que foi assim que funcionou pra farm. Isso não é a única verdade. Tem N caminhos pra isso aqui acontecer. Então, alguns aprendizados, né? Cara, lá atrás, o dólar ficou muito caro, bateu 3,80 em 2016. E a gente viu que tinha uma oportunidade de acatar o desejo de venda da farm fora do Brasil. Coisa que sempre bateu na farm. Então, sempre tinha alguém usando a roupa lá em Nova York e a galera falando, uau, onde é que você comprou essa roupa? E sempre alguém com uma lojinha na Espanha, na Austrália, querendo fazer revenda da marca. Então, por conta do dólar, nunca valia a pena no esforço gerencial pra poder fazer esse envio, etc. E aí, com 3,80, começou a valer. E aí, quando a gente começou a fazer esse passo pra ir pra venda internacional, a primeira coisa foi ter um contato lá fora que entendesse do mercado melhor do que a gente. Então, a gente tinha um contato de atacadista lá fora que vendia principalmente biquíni na época. Um parênteses, a linha é importante. Tanto vocês quanto o Alinos acharam um parceiro fora do país que, de fato, entendia daquele mercado, entendia daquele consumidor. Então, assim, o primeiro ponto em comum que é importante frisar. Ter um parceiro fora, ter alguém que, de fato, traga a experiência desse mercado pra vocês, então, é, de fato, importante. Cara, a farm tá aí há 3 anos com o site e ainda é a nossa maior dor. Então, boa parte do nosso time é brasileiro, todo mundo ganhando em real, em grande maioria, né? A gente brinca que é o segredo faturar em dólar e pagar em real. Infelizmente. Mas, cara, a gente, essa falta de aproximação, de networking, etc., é um dos maiores desafios. Então, lá atrás foi, cara, primeira coisa, igual a Isa, identificando que existe demanda. Beleza, vamos fazer essa venda lá pra fora? Pegamos a roupa da farm e começamos a conversar com essa pessoa pra fazer a venda. E a primeira coisa que ela falou foi, cara, eu não posso fazer essa venda com a roupa dessa forma. Essa roupa da farm, se eu pegar daqui e botar lá fora, eu vou competir com Forever 21. E eu não tenho, a gente não vai ter escala pra gente competir em preço com eles. Então, a margem vai ser negativa. Então, teve um, a primeira coisa que a gente fez, por incrível que pareça, ali no início do projeto, foi reimaginar aquela coleção com uma qualidade melhor de produto, de matéria-prima, de acabamento, pra gente poder fazer a venda lá pra fora. E sempre com parceiros, né? Então, esse parceiro tacadista foi muito relevante estar com a gente até hoje. Oi? A gente fala muito, e aí é uma coisa que está muito latente. Nós tivemos agora uma reunião na segunda-feira com um público, os palestrantes internacionais que estão com a gente aqui, e a cada três, quatro frases, cinco falavam sobre o ESG. Então, muito forte falando sobre isso, muito forte falando, trazendo a importância disso lá fora, e pra gente estar muito latente. Quando a gente fala de ter um parceiro que conhece esse mercado, o quanto essa pegada que vocês têm da brasilidade, que eu acho que ela é super bacana, mas a sustentabilidade, da utilização correta de recursos, o quanto isso, e agora eu não quero pegar o mote da sustentabilidade em si, mas sim o quanto isso influencia na venda lá fora, o quanto isso influencia na formação da persona lá fora, pra que a gente comece a entender o que é valor de fato do que a gente está construindo aqui, quando a gente quer vender lá. Então, eu tive que construir uma roupa diferente do que eu vendi aqui. Eu usei, de fato, todo o mote de ter um produto produzido com matérias-primas sustentáveis, sem metais pesados, o quanto isso influencia na venda lá fora nessa construção de marca, e complementando como eu faço essa construção de marca, sendo que, de fato, eu não estou lá. Toda a parte de sustentabilidade que a gente entrega pra Europa, a gente entrega pro Brasil. A sustentabilidade é a pauta número um da Linus e a gente não vai fazer absolutamente nada aqui ou lá ou em qualquer lugar do mundo se for contra os nossos princípios de sustentabilidade. Se a gente não entender que é a forma que a gente encontra de, no mínimo, minimizar nossos impactos. só que o que é muito legal do público europeu é que dois terços, olha isso, dois terços dos consumidores europeus sabem que a forma como eles consomem gera impacto ambiental. Isso é a solução? Não é a solução, mas conhecimento, ter essa ciência já é, assim, com certeza o primeiro e acho que o mais importante dos passos. é, e aí tem outras, obviamente, outras coisas que impactam na tomada de decisão. Preço, disponibilidade, praticidade do produto, mas eles têm mais conhecimento e isso ajuda muito. Eles estão mais dispostos a comprar. No Brasil está incipiente, acho que as pessoas já têm mais essa consciência, mas lá está à frente. Sim, com certeza, isso ajuda muito a gente. E quando soma isso com a brasilidade da marca, né, o Brasil é muito carismático lá fora, né, então a galera ajuda, realmente, você consegue fazer contatos por ser uma marca brasileira que está tentando ir lá para fora. No caso, a sustentabilidade para a farm é muito presente, está nos valores da marca, então para cada venda que a gente faz, a gente planta uma árvore, é um esforço muito grande para isso acontecer. A gente vai chegar a um milhão de árvores plantadas, provavelmente, esse ano. Mas isso tem que ser um valor verdadeiro para você conseguir bater no peito, levar para lá e colocar isso estampado ali na frente, né. Então, seja a Isa com a matéria-prima totalmente voltada para isso ou a farm com esses valores, se não for verdade, você só tem que fazer o básico. E aí, você puxou muito para o lado de business, você falou, cara, sustentabilidade, mas com viés de business. Então, assim, aí, indo direto ali para o cara, o que foi importante para a farm lá fora, como é que começou a funcionar? Atacadistas foram muito relevantes lá fora para a gente. Então, abrir as portas por meio de uma Nordstrom, Anthropology, Saks, etc., cara, são pedidos que no início da sua marca, se aquela compradora gostar do seu produto, ela vai pegar aquele produto e vai conseguir financiar ali cinco, seis, sete pessoas trabalhando naquele projeto, as coisas ali no primeiro ano, no segundo ano. Então, essa foi a primeira frente ali da farm. Sustentabilidade ajudou demais a gente a conseguir fazer isso. Então, tinha um mote, já era uma marca legal, já era uma marca que tinha uma história aqui no Brasil trabalhando isso e que a gente queria levar lá para fora com mais força ainda. E essa consciência sustentável do público fora do Brasil ajuda muito, ajuda demais. Junta com a brasilidade ali do carisma e abre portas, de fato. E uma outra, uma pergunta assim, todos vocês observaram essa demanda que tinha desse produto, mas a comunicação, hoje qual é a realidade? você comunica um produto brasileiro, mas a sua preocupação é uma comunicação para o brasileiro que está lá fora ou para o europeu, para o americano? Quem é o consumidor? Como que você está tratando essa comunicação e levando esse produto? É o estrangeiro que quer brasilidade ou o brasileiro que quer consumir esse produto lá fora? Esse ponto é bem legal porque muita gente começa a querer vender lá fora, pensa, cara, onde é que estão os brasileiros para eu conseguir fazer a ponte? Se você fizer isso, você vai ficar muito limitado, obviamente, o mundo não é de brasileiros. Então, você tem que adaptar tudo, sua cultura, o seu produto, a sua comunicação. A sua comunicação também, né? Totalmente. Então, quando eu falei lá atrás, por exemplo, do produto que a gente teve que adaptar, falei de qualidade, falei de matéria-prima e tal, mas teve vestibilidade, por exemplo, o corpo da americana não é o corpo da brasileira. Teve, tiveram várias hipóteses, né, cara? Lembro de uma hipótese que era banana, estampa de banana não vende lá fora. Essa hipótese não foi verdade, banana vende lá fora, vende bem. Teve hipótese, cara, de a gente tinha que passar uma, um cloro na estampa da farm, tinha que ser menos forte, que também não é verdade. Então, assim, tem o seu lugar. Essas, essas aderências, elas foram sendo testadas ao longo do caminho. Então, por exemplo, sazonalidade lá é uma questão muito forte, que no Brasil, cara, fez frio hoje, mas daqui a duas semanas a gente vai fazer sol e dá pra ir pra praia. Lá fora não é assim que funciona. Então, começou o inverno lá fora, o mood, a cor das pessoas mudam. A galera que faz a compra no início da season pra durar até o final da season no armário. Então, o comportamento de compra é diferente. Tudo isso, cara, é só experiência e botar a cara lá e começar a vender e entender o que está acontecendo. E no caso da Farm, eu vou perguntar pra Isa, mas no caso da Farm, você tem, foi um desejo dessa moda brasileira no primeiro momento que despertou essa ida da Farm até lá. Então, ah, quero usar, mas você teve que se adaptar. Legal, vocês querem usar a moda brasileira, vocês querem usar a Farm, eu vou trazer. Mas não, acho que é pra todo mundo, né, que está aqui, não é só levar a moda brasileira, é levar a moda brasileira da maneira com que eles estão esperando. E no seu caso, acaba que você não fez uma mudança do produto, né, Isa? Você levou o mesmo produto, mas com um conceito diferente de uso, como que foi? Eu acho que não, oi? Acho que não é outro conceito de produto, acho que a comunicação continua sendo a mesma, porque a necessidade de preservação é uma linguagem mundial. Então, eu acho que isso tudo se mantém. mas eu acho que uma coisa muito interessante que a gente sentiu que o Marcel estava falando de hábito de consumo e questão de sazonalidade, aqui no Brasil a gente teve que fazer e faz ainda, né, um trabalho muito forte pra falar pras pessoas usarem linos com meia. Então, chega um tempo um pouco mais frio, as pessoas não pensam em usar sandália com meia, porque a gente está habituado com sandalinha que fica com a tirinha entre os dedos e aí você põe meia e o que? Machuca. Não é confortável. Então, a gente teve que fazer esse trabalho e a gente faz todos os anos, inclusive a gente recentemente até lançou meia da própria Linus feito de algodão BCI, etc. Só que na Europa é completamente outro mindset, porque a gente é muito fã de influenciador orgânico, a gente faz muito seeding, né, que é quando você manda pro influenciador e não é pago. E o primeiro influenciador que postou, era uma mulher, na verdade, o primeiro influenciador já postou Linus de meia. Então, você fala, cara, já faz parte da cultura deles, já tá no dia a dia. Exato. Obrigada, eu não preciso nem fazer esse trabalho, vocês já sabem, que maravilhoso. Bacana. E o legal é a questão de público também que a gente conseguiu atingir, porque nosso foco era a Europa, mas assim, a gente tá trazendo pra marca público de mais de 90 países, então a gente tá extrapolando a Europa, tá chegando a Oceania, a Ásia, a África, então, pessoa que a gente não tava pensando em atingir, que a gente também tá conseguindo chegar. É muito, só pra fechar aqui, é muito legal, porque é esse olhar, né? Eu tenho um produto nacional, eu levo pra fora, eu olho tanto o meu nacional, a minha realidade, que foi o que despertou o interesse, mas totalmente a realidade desses outros lugares e provavelmente algum hábito deles que eu possa trazer pro meu produto, né, Marcelo? Isso é incrível, você tem que ter esse olhar amplo, não ficar ali, ah, busca o meu produto, eu vou exportar, eu vou, tudo bem, não, eu tenho que ter esse olhar 360, é muito interessante. Um ponto importante que eu queria abordar com vocês agora, até pra gente poder, de novo, fazer a nossa jornada e da nossa empresa migrando do Brasil pra fora. Fiz construir, entendi que eu posso ter um parceiro lá fora, entendi que com esse parceiro eu começo a entender esse mercado e começo a possibilidade de expandir de fato e aí sim eu indo direto. Vocês chegaram a olhar, por exemplo, pros full filmes que a gente tem fora do país hoje, pros full services que a gente tem fora do país hoje, pra quem não sabe a diferença, ou tu tem só operação logística quando eu falo de um full filmes ou quando tu fala de um full service, você tem além da operação logística, todo o trabalho de marketing, trabalho comercial sendo feito ao mesmo tempo, tá? Então, é a diferença entre full filmes e full service. Vocês chegaram a olhar pra esses modelos porque o que a gente tem visto muito? As empresas que começam a internacionalizar, eles pegam o full filmes by Amazon que tá operando lá fora ou eles vão pra empresas que hoje estão levando os brasileiros pra fora, a Wave aqui tá expondo com a gente que é um exemplo, estão levando essas empresas pra fora e fazendo essa exposição lá. Vocês chegaram a olhar pra isso, foi um modelo inicial pensado ou não, de fato, não era a possibilidade? Sim, a gente não só olhou como a gente usa. A Linus, acho que nesse mundo de unicórnios, a gente é um outro bicho que é o que as pessoas estão chamando de virar lata caramelo. Adoro, eu uso a loja. Porque a gente nunca captou, então, hoje em dia, a empresa roda até hoje, com a partir de receita que a gente gerou com 50 mil reais que eu investi em 2018. E isso fez a gente aprender algumas coisas nessa trajetória. A primeira é que você tem que ser muito inteligente na forma como usar dinheiro, não só o dinheiro, o seu tempo, o tempo da equipe, tudo. Então, a gente aprendeu como marca nativa digital e com o time extremamente enxuto, extremamente eficiente, mas extremamente enxuto também, a gente tem que aprender a focar no que é nosso core business. Então, como marca nativa digital é marca, produto, experiência. O que não faz parte disso, assim, eu não tenho a necessidade, acho que é até importante a gente conseguir terceirizar e buscar parceiros que consigam fazer isso para a gente de uma forma melhor e mais barata. E foi exatamente isso que a gente fez. Então, a gente fechou um parceiro para, de fato, operacionalizar a marca na Europa. A gente tem toda a gestão daqui. A gente, eu sou cliente da Shopify, e a gente usa a plataforma deles, e a gente escolheu todos os parceiros logísticos e etc., que tenham integração nativa. Então, a gente tem visibilidade de absolutamente tudo o que acontece, a gente consegue ter controle de tudo o que acontece daqui. Então, é lindo, perfeito, sabe? Quem te ajudou com isso foi a própria Shopify. Cara, a Shopify me ajudou muito. Gente, eu juro que eles não estão me pagando, tá? Eu sou muito... É importante essas conexões, né? Sim, assim. É isso que torna o seu negócio, que possibilitou o seu negócio, a expansão internacional, conexões e parcerias. Eu acho que até essa é uma dica super importante. Como marca nativa digital, na hora de escolher o seu e-commerce mesmo, que assim, você vai começar pelo Brasil, você ainda não está pensando lá fora. Só que, cara, é uma possibilidade. O Brasil, ser uma marca brasileira tem um sex appeal muito grande, né? Lá fora, que é isso que você estava falando. Então, é uma possibilidade. Então, na hora de escolher uma plataforma, já escolhe uma, se possível, que possibilite esse crescimento, que possibilite essa expansão. Porque trocar plataforma de e-commerce é caro. dá um trabalho da Pemba. Então, a gente simplesmente abriu um site novo no Shopify, fez um cadastro de 5 minutos, 10, sei lá. Duplicou o nosso tema, mudou umas configurações, óbvio, traduziu o site e é isso, estava rodando, sabe? Fora, óbvio, fechar o parceiro que operacionalizou, etc. Mas toca tudo daqui. É, pegando até a ponte aí do Shopify, né? O que, o, acho que a grande diferença do mercado americano, especificamente, para o brasileiro, são duas. Um tem muito mais dinheiro. Então, em roupa, por exemplo, o mercado americano gasta nove vezes mais roupa, mais dinheiro em roupa do que o brasileiro. Em termos de população, é 250 milhões, quanto a 300 e pouco. Então, assim, o capitalismo é gigantesco. Então, a oportunidade é muito maior e a competitividade também é muito maior. Então, você conseguir ir para lá e se diferenciar é muito, mas muito mais difícil. O que faz com que, como tem vários competidores, o mercado seja muito mais maduro. E aí, o que significa esse mercado maduro, né? Tem solução pré-pronta para muita coisa. Então, você tem lá, quer pegar lá um 3PL, um operador logístico terceirizado, cara, o operador logístico vai ter já todas as integrações pré-prontas. E a Shopify é um ótimo ponto. A gente usa a Shopify lá fora também. Aqui dentro, a gente usa a VTX no Brasil e lá para fora a gente teve que tomar a decisão com quem a gente ia, né? E a gente acabou escolhendo o Shopify pelo market share que eles tinham. Nos Estados Unidos, o market share deles é imenso e eles são focados primeiramente nos pequenos e médias empresas. Então, todas as integrações com tudo é muito nativo. O exemplo do Omni é muito legal. A gente botou o Omni em um mês lá. Foi um app que a gente colocou uma pessoa trabalhando para isso e conseguiu colocar o Omni. Isso é um ponto muito interessante para quem não conhece. Diferente do Brasil, para você fazer uma integração, você leva bastante tempo, o cara te pede 10, 15 dias, às vezes até mais, 40 dias. Você está fora do país, principalmente nos Estados Unidos, essas integrações são muito rápidas. Então, hoje, você integra uma plataforma na Amazon em algumas horas. Então, você está rodando, tudo está muito mais pronto. Então, para quem está indo para fora, essa não é uma das grandes preocupações. Então, você escolheu um parceiro certo lá fora, essa integração, ela já vai estar muito provavelmente pronto no ativo. Só complementando, qual é o trade-off? Margem. Você vai perder margem em tudo que você terceirizar, obviamente. Mas aí, é o que a Isa falou ali, o seu esforço tem que estar nos seus pontos estratégicos, né, cara? Qual é o seu desafio quando você quer internacionalizar uma marca? Você quer ganhar awareness, você quer construir base, você quer passar credibilidade para a sua marca? Cara, a sua estratégia de marketing, de comunicação, de como é que você vai fazer isso, tem que ser por esse lado. abrir portas, né? Então, quando eu falo lá do wholesaler, do atacado, que foi relevante para a gente, principalmente nesse lugar de dar credibilidade. Quando você está dentro de uma Norton da vida, cara, acabou, você já consegue chegar na outra falando, ó, estou dentro da Norton. E aí, as portas começam a ser abertas, quando você coloca o seu site de pé, você já começa a ter uma base. E aí, a coisa vai andando, vai andando, vai andando. Então, o esforço estratégico tem que estar mais focado no crescimento, como é que você desbloqueia esses achievements ali, né, cara? passo a passo, do que necessariamente, cara, como é que você vai fazer o desembaraço para colocar lá o produto de forma mais fácil, por aí vai. Não, é incrível. E assim, agora que, né, já é uma realidade, tanto para a Linus quanto para a Farm, essa internacionalização, quais são os próximos passos, assim? Porque também não dá para parar, né? Eu sei que a gente, vocês chegaram lá nas nossas conversas, aí você falou, nossa, eu recebi um pedido, acho que era da Hungria, eu não lembro agora, mas... Tem de cada país, juro para Deus, porque eu não sabia nem que as pessoas usavam sandália, né? É incrível. Mas também você não pode ficar organicamente só. Então, no seu caso, foi lá, traduzi o site, coloquei, tem um parceiros, mas o mundo não é orgânico dessa maneira. Então, quais são os planos, tanto da Linus quanto da Farm para essa expansão? Porque existe uma intenção expandir, com certeza, mas planejada, né? e como que isso... Porque surge orgânico, desejo. Agora, como que é esse planejamento? Acho que a gente está bem ainda no começo, comparado com a Farm, estou aprendendo muito com o Marcel, inclusive. Mas a gente, fora, a gente já está fazendo trabalho com influenciador, porque a gente entende que, da mesma forma que aqui no Brasil, tem um papel extremamente relevante, né? A questão do marketing de influência, mas a gente também já está fazendo mídias pagas. Então, é algo que está ajudando muito e a gente consegue ver quão assertivo está sendo. Só para vocês entenderem, a gente abriu o e-commerce internacional há seis meses. Primeiros três meses, tipo, extremamente incipiente o negócio. Mas se você compara o que está acontecendo, o que aconteceu, no segundo trimestre desse ano com o primeiro, é surreal. A gente teve um crescimento de mais de mil por cento nos acessos, mais de 500 por cento de crescimento de conversão. Então, é bastante expressivo. É um trabalho, né? É um trabalho, só que assim, é isso, ainda em números absolutos, tem muita coisa para fazer. Tem muito, Mas o foco está lá em crescer. Mas o foco está lá em crescer. Hoje você investe em performance, hoje você já investe em coisas que no começo você não investia. Você já mapeia influenciadores daquele perfil, daquela região, de onde você quer. Entender as datas, né? Tem datas comemorativas muito diferentes daqui. Entender a sacionalidade, é uma coisa que a gente está começando agora, entender como funciona isso lá. Mas eu acho que é começar uma marca do zero. Assim, da mesma forma que foi extremamente árduo, trabalhoso, construir uma marca forte, que a gente conseguiu construir em três anos, é começar esse trabalho do zero. A gente quer se tornar, e já vem se tornando, uma referência, não só de marca de calçado sustentável, mas é isso, uma marca de lifestyle sustentável. Porque mais do que uma sandália, a gente está vendendo o estilo de vida, a gente está vendendo o mindset, a gente está vendendo realmente o nosso propósito. E é conseguir construir, fixar isso na cabeça dos consumidores lá. E a importância é isso, é você focar na estratégia e controlar as parcerias, porque você não conseguiria focar tanto nesse plano de expansão se não tivesse parceiros. É, como passo, acho que o primeiro passo para você internacionalizar é entender se você tem foco para fazer isso. Se, cara, você está no momento de marca que, cara, você pode botar um esforço para aquilo, porque é um mercado diferente. Dado que é um mercado diferente, quando você fala, beleza, eu vou fazer isso e valida seu produto, o produto tem um mercado, você realmente validou, que tem um nicho que você se encaixa e tem dinheiro ali, depois passa a ser uma gestão como a gestão do Brasil. Obviamente, com todas as suas peculiaridades, mas é a mesma gestão. Então, hoje, no caso da Farmer, a gente está indo para a Europa, entre aspas, replicar o que a gente fez nos Estados Unidos, mas entre aspas, para caramba, porque ao mesmo tempo que nos Estados Unidos todo mundo fala inglês, na Alemanha fala alemão, na França fala francês, e quantas lojas vocês têm fora hoje? Quantas lojas a Farmer está? A gente tem três lojas abertas, a gente tem 270 pontos de atacado, que a gente está vendendo físicos. E qual é o próximo plano? Para quantas lojas? Então, a expansão de lojas até 2026 para entre 35 e 50, aí depende um pouquinho dos pontos e tal. Incrível. Dos pontos e tal. Muito bacana. Incrível. Bom, então, agora para a gente conduzir já para o nosso encerramento e já agradecendo vocês por essa aula que a gente teve de internacionalização aqui, falamos um pouquinho do parceiro, falamos de ter um parceiro operacional, falamos de ter um parceiro de tecnologia, falamos de fato de entender influenciadores, entender quem são os parceiros de distribuição desse modelo lá fora, olhar para o tributário, no caso da Farmer, nem tanto no caso da Linus, que bom. E agora eu queria só que vocês deixassem para a gente aqui dois takeaways. Então, o que eu não posso deixar escapar pelo meio dos dedos quando eu começo a olhar para isso e quando eu quero levar minha marca para fora? Marcelo já começou lá atrás há mais tempo, vocês que estão começando agora, muito recente, e aqui deixar muito claro para todo mundo e por que a gente fez questão de trazer duas marcas, uma marca que está há bastante tempo, uma que está começando agora, com tamanhos diferentes ainda de marca. Para vocês entenderem que eu posso sair do país, eu posso vender lá fora e eu não preciso ser uma empresa gigante para poder fazer isso. eu tendo conhecimento de como fazer, eu tendo conhecimento de quem são esses parceiros e força de vontade, muita competência, eu acho que a gente consegue fazer. Vocês lá atrás fizeram isso, já sendo uma marca grande, mas não muito diferente disso, eu conheço a história do Marcel aqui, como foi o esforço para poder chegar lá fora. E vendo a Linus fazer isso, de fato, fica muito claro que se a gente conseguir desenhar bem esse projeto e botar bastante suor ali, muita inspiração, a gente consegue sair. dois takeaways para a gente encerrar. Eu acho que, eu já falei, na verdade, as duas principais dicas, mas eu acho que vale reiterar. A primeira é, com certeza, buscar um parceiro que possibilite você expandir depois, mesmo que você não esteja olhando para isso agora. Porque isso vai te poupar dinheiro e tempo no futuro e é uma dor de cabeça mudar de parceria. A segunda coisa é ser inteligente em como você investe em seus recursos. Isso se quebra em duas partes. sabendo que é core business a sua empresa e internalizando essas coisas que são core business e procurando parceiros. Realmente parceiros, e eu digo no longo prazo, para ajudar você com o que não é seu foco, porque aí, de novo, faz melhor e mais barato. E a segunda coisa é você conseguir fazer teste. Não adianta, não vou falar que não adianta, mas é muito arriscado, ainda mais para uma empresa que está no começo, cara, para pegar e investir uma porrada num negócio que você não sabe qual vai ser o retorno. E aí, isso daí pode ser fatal para uma empresa que está no começo. Então, testa, 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 e aí, quando você souber onde você está se metendo, aí você vai. É, acho que a primeira coisa que aconteceu tanto comigo quanto com a Isa é, tem que ter uma demanda e você precisa validar o produto. Tira o complexo de vira-lata que a gente tem, gente, assim, quando tem Black Friday, atrasa lá todas as entregas igual atrasa aqui. Então, cara, a UPS atrasa do lado de lá, os Correios atrasam aqui, porque ninguém consegue se preparar para aquela demanda. Isso não tem nada a ver com a gestão ser melhor ou pior de um lado ou de outro, tem a ver com uma questão de mercado mesmo. Então, os problemas que a gente tem aqui, a gente tem do lado de lá também, eles também têm do lado de lá, dá para fazer, mas precisa de foco. Então, cara, a gestão vai ser um pouquinho diferente, precisa ter alguém ali para poder olhar e tratar aquilo ali como um filho de fato, para conseguir fazer todos os testes que eles estão falando. Então, foco e validação de produto. Se o produto funcionar, você tiver gente boa para tocar, o negócio vai voar e vai crescer mais rápido que no Brasil porque tem mais dinheiro. E última coisa, conversa com pessoas que estão fazendo isso, tipo, eu estou alugando o Marcel, coitado, assim, não pare de falar com ele e pedir dicas, acho que isso ajuda muito. Inclusive, me disponibilizo para quem quiser bater um papo, conversar, coisa que eu mais amo fazer na vida, é ajudar porque eu não só já fui como ainda sou muito ajudada. Isso faz muita diferença, né? Sem dúvida, gente, cara, conversar, a ideia não é o problema, assim, a ideia é fácil, a execução é difícil, então, precisar de informação, eu dou sem nenhum problema, tá? Só procurar. Legal. Deixa eu dar um bastidor para vocês aqui. Tem mais um monte de perguntas, mas não temos mais tempo, né, Marcelo? deixa eu dar um bastidor para vocês aqui, a Isa estava nervosa para vir falar aqui e ela falou, Marcelo, eu estou nervosa, eu falei, Isa, falar é fácil, difícil é levar o produto lá para fora, entendeu? Falar aqui é qualquer um fala, a gente sobe aqui e fala, né? Com a propriedade que vocês têm, quanto que vocês conhecem, vai ficar fácil. Foi muito bom, Isa, parabéns, Marcelo, muito obrigado por ter dividido isso com a gente e um toquezinho de novo, mais um para complementar aqui, que é falar um pouquinho sobre a nossa síndrome de vira-lata. Adorei o vira-lata caramelo também, que é muito bom, o unicórnio é bonito, mas o vira-lata caramelo também é legal. A gente acha que nos Estados Unidos tudo são flores e tudo é muito rápido e que chega lá, a entrega acontece em 15 minutos e chega o drone voando e que faz uma entrega e que aqui a gente é ruim, né? Drone, nasceu em 2014 na Amazon. A linha, a área, a empresa que fazia os drones, que é a Amazon Air, fechou, faz dois anos, não funciona, existe mais, porque nunca foi para o papel. Muito do que a gente vê, os robozinhos lá, óbvio que existem, tem bastante isso, não só da Amazon, mas de outras empresas. Ah, tem o robozinho? Tem, em alguns armazéns. Outros é a gente trabalhando, que nem a gente tem aqui, muitos brasileiros trabalhando lá. Tem uma empresa gigante, que faz de fato entregas muito rápidas, mas tem outras tantas empresas como nós temos no Brasil que sofrem muito com logística, por exemplo. A gente está falando de logística, mas a gente poderia falar de plataforma, poderia falar de outros tantos. Então, a história de não ser cachorro vira-lata, de não achar, pô, eu sou brasileiro e a gente não tem a mesma condição que o cara tem lá de fazer. Esqueçam, gente, a gente faz muita coisa boa aqui no Brasil. A gente tem produtos de excelência acontecendo aqui, vocês têm produtos de excelência. O nosso negócio aqui no Brasil é muito bom, a gente vende muito bem, a gente cresce muito e a gente tem muita inteligência para colocar para fora. Então, usem as marcas de vocês, levem os produtos de vocês para fora, levem o nome do nosso país para fora, com isso a gente pode ganhar dinheiro, se a gente puder faturar em dólar, que bom daqui a pouco, a gente vai pagar em dólar também, e a gente fica todo mundo mais feliz, não é isso? Então, quanto mais a gente conseguir olhar para isso, quanto mais a gente conseguir levar, eu acho que todo mundo ganha, ganha o nosso país, ganha as empresas, ganha o nosso nome lá fora. Eu tenho certeza que todos vocês têm condições de fazer muito bonito por esse mundo afora ainda. Então, se aventurem, se aventurem cada vez mais. Ok? E essa é a dica que eu queria dar para vocês aqui. Marcel, mais uma vez, obrigado, parabéns pela história, parabéns pela história que vocês estão construindo, Isa, Paula. Incrível. Obrigado. Vamos encerrar aqui? Vamos lá. Gente, a gente vai para o café, agora, que é palmas para os dois, por gentileza. E aí, gostou do vídeo? Então, não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado, tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima! Tchau,